Reprodução Diego Costa fez um comentário machista e homofóbico durante uma aposta com um amigo cruzeirense ele jogará na minha festa, porque os Marias serão F. Por disse Diego Costa, ao fazer uma aposta com um amigo, membro do grupo Quintal do Samba, sobre o Mineiro Clássico de 3 de junho próximo. Se o Marias venceu, pago duas vezes mais de sua banda, provocou o atleta, que foi respondido por seu amigo de uma maneira preconceituosa. Franga está falando. Diego Costa faz aposta com um amigo do Quintal do Samba sobre o clássico entre Roster e Cruzeiro Se os Marias ganharem, pagarei o dobro da banda dele. Se o Galo vencer, ele cantará de graça, brincou. O de 83 do C8 Reproduzir e 8 JMN 8 CRZ Roster Central 24 de maio de 2023 Cruzeiro e Atlético MG. Enfrentam em 3 de junho, às 18h30, em Parque do Sabiá, para a nona rodada de Brasileirão. Música 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 Música